Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mix Conforme o feedback de vocês no vídeo passado, resolvi trazer mais um Porém, esse vídeo não é um clickbait, nada de tipo Eu realmente fui banido do Mix, fui banido do servidor Permaneço banido até a postagem desse vídeo Não sei o que vai acontecer, o que vai ocorrer Já entrei em contato com o dono da organização, ele conversou comigo, tal tudo E bom, eu vou ficar na guarda né Infelizmente, isso daí aconteceu, porque os caras do outro time estavam negando que eu estava matando muito na Smoke Então peço para que vocês assistam o vídeo por completo E vejam com seus próprios olhos, né, as tais kills na Smoke que eu estava fazendo Foi me pedido, se eu não me engano, duas prints ao longo da partida Onde eu tirei as prints e tudo mais E daí no final da partida, nenhum organizador falou comigo, me pedindo as prints ou algo do tipo E simplesmente só me baniram, falando que eu estava com configuração de Smoke Sendo que no momento também eu estava transmitindo a partida ao vivo aí na live E ainda tirei as prints, tipo isso tudo ao vivo E bom, não vou me alongar muito mais nesse começo Só espero que vocês curtam aí a partida Talvez seja a última Não estava ganhando nada para estar divulgando organização nem nada do tipo Eu simplesmente vi que os caras faziam Mix E eu fui lá jogar Estava divulgando gratuitamente Não falei com ninguém referente a isso, nem nada Só divulguei porque, pô, eu jogo Mix há muitos e muitos anos Porque para quem conhece sabe que eu jogo jogo desde 2012 Então 2013, 2014 eu já jogava Mix Quando era a época de Giga X, Arena Mix e afins Mas é isso Espero que vocês curtam a partida Tamo junto, valeu e falou Chegou sua hora, Blacklist Tô outro AWP aqui, mano Meu AWP tá tudo com zoom, véi Tô bom Tassou o varanda, morreu o varanda Dois bases ainda de AWP, cravado Um do A Um do A Só tem um na rampa do A Tinha um e o outro era o varanda que você falou Erro Tô com um de vida aqui, tem um de vida Bate um de vida aqui, tem um de vida Bate um varanda também Flash Flash Flávio Flávio Varanda Olha a varanda aí pra mim B E B B B B Nossa, pinheira Missão dada, é missão cumprida É missão cumprida O B1 Vai E B Granada O que é isso, mano? Peguei o point Ele é louco? Tô mirado Eu tenho ele Ela volta no base Passou, mano Tô mirando o do Embaixo da banana dando um A também Tô mirando o do Vem B, vem B Vem B Vem B Peguei o point Fundo até um Fundo até um Passar fundo, hein Ele rodou varanda Eu ouvi Peguei fundo Tem mais um Emissão dada, emissão cumprida Varanda, varanda Passou Vai entrar um, vai entrar um varanda Varanda mexida Não quero pro A Passou varanda ainda não, mano Caralho Passou varanda agora Passou varanda 1 Passou varanda 1 Passou varanda 1 de AWP Morreu, morreu, morreu Vai, vai, vai Caralho Rampar ainda Passou Vai, vai Vai, vai E aí Tô me Partiu Fim São Tem Passou varanda Eu sei Só tem Só tem A bomba foi ativada Ong Abre Ai Quase alta ainda Vendo o bomb Ai, deu um bomb aqui Não, não, eu acho que voltou já Voltou o bomb, pela janela Casa abriu ainda Valeu, que isso Jogo muito Fumaça Granada 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 tem ninguém não Por favor Que eu saí daqui Granada passou um, passou um agora Fumaça 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 Tem varanda, se tem varanda tem fundo Faz uma varanda Rampa 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 Apenas Pega um Pega um B aqui Tem mais B Passou varanda, passou varanda um Passou um varanda Um Muro A Um Sortei B aqui Olha a meia aqui Olha a meia aqui Subiu, subiu Matei A carneira ainda Um sozinho Avançando um Peguei um Tem mais um Emissão Jogando smoke Vambora, vamo Passar a varanda divertida Aí se fala Toma essa granada aí Tô Tô cego Tô cego Tô cego de novo Muito cego Recuei carneira aqui Dá pra recuar aí Recuei e joga varanda aí Peguei um Peguei um A Vou recuar e jogar varanda aí Tem um MXM ainda Matei MXM Matei os dois do A aqui mano Mas se quiser Joga pro B ainda Porque eles vai ter que reforçar aqui Peguei um B Ponte, peguei Granada aí Já fez varanda Varanda 1 Flash Toda essa granada aí Tô cego Tá aí na direitinha ainda Tá aí na direita Pega a bomba logo Tem um varanda ainda Olha o marote no B Já matou o cachorro O cara deve tá aí pro B já Viu mano Mais um print pedindo pro C Baixo varanda Baixo varanda Joga o B Peguei o baixo varanda Fala plantar se você quiser mano Fala aqui no B aqui Que jogou Flash Tô olhando invertido aqui É o cara do MXM não é não Sempre fica ali Deve tá pra base e eu ir camperando no A Embora da janela aí ó Cara olha tudo bom bem mano Tô baixo varanda Da parte B Base alta Base alta Botei varanda 26 dele só Base alta Com escadinha Baixo varanda Ruxou baixo varanda 100% Baixo varanda Abre e dá uma nele Já abriu aí ó Flash grenade 30 dele só 30 dele só Tem mirado aí tu macho Boa Jogando Smoke Vamo dominar Sahari Pô Mata Pô Pô Eu acho que ele vai tirar 6 sprint Fiquei pros gol Pô Os cara é tão ruim Pô 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 3 a 3 a 3 a 3 a 4 Pô 4 a 4 3 a 9 1 4 a 1 Pô 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 Põe essa granada ai Tenho 2 porra Pega a bomba logo Ponha Os 3 ai de lá Tá vai ter que escolher um bomba estourar, viado Se estou Estourou eu a mãe que separar essa porra O cara ali mano Pô Moloque tava entrando de costa Ruxar não sei igual o luca ai no meio Pô Jogando O que é que é isso? O que é o piloto? O cara errou tudo a bala em mim A BALA DA CAVEIRA! O que é isso? O que é isso? Varanda 1, varanda 1 Tem varanda avançada Varanda avançada Morreu Tem ponte B Tem ponte B Relaxa Um, dois, três... Eu tô atrasado aqui. Tá no mirado, tá no mirado. Trem, trem, trem. Eu morri pro trem, foi mal, foi mal. Mais um trem, de AWP. Janela. Isso. O céu que tava no B, eu acho. O céu do B, geralmente. Tá janela aqui, caralho. Aqui é bem, velho. Toda hora tu cai, mano. Peguei base alta, um. Passou em janela A. Dois e meio, dois e meio, rampa. Trem, 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 trem. Atrás do trem, mano. Tu passou a mira no pé dele, viado. Esquerda. Aí, esquerda aí do trem, viado. Baixa o varanda, baixa o varanda, um. Nossa! Bota fundo um. Trafunda esse cara aí, pode confiar. Ô, tá aí, janela. Da janela, janela. Janela bangou. Caiu já, caiu já. Toma cuidado invertido aí na rampa meio. Toma cuidado na rampa meio aí, ó. Pra hora de passar. Flash grenade! Pronto. Esmoca a porta. Esmoca a porta, só passa o C4. Esmoca a porta, só passa o C4. Jogando o Smoke! Tô cego, cego, pariu. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Janela B e porta 1. Toma ativada na B. Toma essa granada aí. Ó, fiz HE e porta aí tem. Toma essa granada aí. Porta vai entrar, hein. Banhou a porta aí. Flash! Postão, hein. Postão, postão, velho. A janela tem. Porta, porta, porta 25. Olha a porta com a janela, olha a porta. Entrou, entrou a janela. Entrou. Vitória! Blacklist! Toma cá esse anel aqui, né? Tô com o anelzinho aqui. Tô no vídeo do beta boom. Tem outro jogo agora? Finalzinha e pronto. Não pediu o print não? Ah, já desistiram eu acho. Se não ia puxar. Tem esse antiqueda aí, pãozinho. Matei a sala aí, meus amores. Antiqueda pode? Pode, antiqueda pode. Pode, então... Pensa aqui, rapidão. Não pediram a print, pô? Acho que não, mas era mais veré. Teve que gastar 245 smoke pra nada? O pior é que o InGurr, cara. Ele não tá upando o print aí no formato certo. Tem que ficar indo no Paint pra ficar salvando essa porra em JPG. Pra upar lá. Mas pra que pedir dois prints? Então, pediram... Sim, pediram um, depois pediram o outro. Pediram um, depois outro. Esse cara é doido. Ai, me baniram do TES. Me banido do mix, galera. O cara me baniu do TES do mix. Tudo. Eu tô banido permanente. Não pode mais ganhar do organizador, galera. E, bom, a partir desse momento, os caras só ficam discutindo comigo no chat. Tipo, como vocês podem ver, eu não digitei nada demais. Não ofendi ninguém, nem nada do gênero. E o cara contra, que eu acho que perdeu, tava exaltado. Começou a falar muita besteira ali pra mim. E eu continuei mantendo a calma e tudo mais. Perguntando o motivo que... Por que que me baniram e tudo mais. E ai, esse cara ficou falando... Ah, ela mete o pé e não sei o que. E daí... Me acusando novamente de... Eu estar com configuração de smoke e tudo mais. E eu disse... Cara, eu tô em live. Eu tô gravando. Tirei print e tudo mais. A galera do chat que tá vendo. Até porque, gente... Configuração de smoke é uma coisa que não existe mais no jogo. Até onde eu sei, obviamente. E também, se eu tivesse... Estaria aparecendo na live. Ou pelo menos apareceria no print. Entende? Então, é isso. Esse daí foi o fim, né? Mas até então, não vai rolar mais mix. Pelo menos não nessa organização. E é isso. Muito obrigado por você ter visto o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.